Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia, manhã do dia 24 de março, um domingo, vamos aqui para o destaque do nosso JC desta manhã, se compara aqui no primeiro destaque, ladros que furtaram o carro do seu Raimundo fugiram com destino ao Maranhão, aí o carro do seu Raimundo trouxe sorvete, mas não é o que ele vê de sorvete pessoal, é o do dia-a-dia do uso dele, né, foi furtado ontem no centro da cidade, vamos aqui para o segundo destaque, urgente, né, Piauíense da cidade de Jaicóis encontra-se internado em estado grave em Mato Grosso, você que é da cidade de Jaicóis, que nos acompanha, confere nessa matéria, ele tem o telefone do hospital onde esse Piauíense está internado em estado grave, o hospital quer fazer contato com a família. Terceiro destaque, a Associação dos Moradores do Barreio Catumbi publica edital de convocação para eleição. Aí, tá bom tempo já, sem, sem funcionar, nessa atividade, passou aqui a reativar. Quarto destaque, até nem todos os carros falam sobre a aparação outono, que começou sexta-feira, né, a entrevista foi ontem à noite, durante a aparação. Quinto destaque, confira a programação da paróquia de Sarmão do Nato durante a Semana Santa. Tem todos os detalhes, horário de missa e tudo. No sexto destaque, você confere a programação da paróquia de Santa Cruz, durante a Semana Santa, na Santa Cruz do bairro Irapuá, no bairro Alto da Cruz e a São Raimundo do bairro Irapuá. Então, tá aí, gente, são esses os nossos destaques. Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Um patrão de notas sempre, quatro horas, com você.